Pontos encontrados no nosso corpo e também nos nossos pés que servem para acalmar a nossa mente. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística. Hoje eu venho trazer um vídeo para vocês um pouquinho diferente. Nós vamos falar sim de pontos da reflexologia e também vou estar apresentando para vocês alguns pontos encontrados no nosso corpo que também auxiliam a acalmar a nossa mente. Quem é que hoje não está precisando disso? Quem é que hoje não precisa acalmar a mente para poder enxergar melhor a saída da situação, de tudo aquilo que precisa fazer? É acalmando a nossa mente que nós conseguimos enxergar cada passo que precisamos dar. Perfeito? Então eu acho que esse vídeo já merece o seu like e eu espero aí. Vamos lá? Clica no like aí pessoal, estou esperando. Tá bom, agora você já clicou no like, eu te agradeço de coração. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. É brincadeira, tá pessoal? Mas vamos lá, se inscreva no canal. Agora é sério. Vamos lá pessoal, para o conteúdo. Como que a gente pode acalmar a nossa mente através da aplicação aí nos pontos da reflexologia e também em alguns pontos do nosso corpo. Algumas pessoas que estão vendo esse vídeo vão falar Nossa, lá vem balela, né? Vem falar aí de coisas místicas. Gente, não tem nada de místico nisso, tá bom? O nosso corpo, ele reage. O nosso corpo é muito além disso que nós conseguimos enxergar, tá bom? Existe sim um campo eletromagnético tanto fora quanto dentro da gente. Sabendo atuar nesse campo eletromagnético, nós conseguimos as mudanças fisiológicas. Eu consigo fazer o corpo produzir endorfina e serotonina, por exemplo, trabalhando pontos com os pés. Eu consigo também fazer o corpo produzir endorfina e serotonina, trabalhando pontos no próprio corpo, tá bom? Isso é real. Isso é um conhecimento milenar. E hoje eu estou trazendo um pouquinho assim desse conhecimento pra você. Então, abra sua mente, expanda aí os seus limites e vem comigo nesse vídeo pra gente conseguir aí melhorar e acalmar a sua mente ou fazer com que você auxilie pessoas a também acalmar as suas mentes e melhorar as suas vidas. Vamos lá! Eu vou começar aqui pelos pontos dos pés e depois vou mostrar aqui os pontos no corpo que eu utilizo, que eu gosto de ensinar pros meus clientes para que eles façam em casa, para que eles também participem do tratamento. Então, vamos lá! Na reflexologia, quando ele vem aqui comigo, o cliente precisa acalmar a mente. Eu tenho alguns pontos específicos. Hoje a gente não vai falar de protocolo, vou mostrar alguns pontos específicos, tá bom? Tem aqui no canal o protocolo pra acalmar a mente com reflexologia passo a passo. Mas hoje eu vou mostrar alguns pontos específicos e pontos-chave para acalmar a mente. Então, vamos lá! Primeiro de tudo, nós temos o ponto do cérebro, né? O ponto do cérebro trabalha a nossa cabeça e também trabalha o nosso cérebro, propriamente dito. Quando o cérebro, o ponto do cérebro é trabalhado aqui nos pés, nós começamos um processo de relaxamento. Anderson, é possível relaxar uma pessoa através de uma passagem nos pés? Sim! Experimenta! Assiste aí alguns vídeos do canal e coloque em prática. Você vai perceber. Se você se auto-aplicar, na hora você vai se sentir mais calmo, tá bom? Quem aí que está assistindo esse vídeo, já se aplicou reflexologia? Coloca aí nos comentários o que sentiu. Vocês vão observar que quem tiver aí a coragem ou a audácia de deixar aqui o seu relato, o seu comentário, né pessoal? Eu falo assim como uma forma de desafiar vocês, porque deixe o comentário aí importante, tá bom? Quem tiver essa coragem de compartilhar essa informação, provavelmente vai relatar que se sentiu melhor, que se sentiu mais calmo. Por que que isso acontece? Porque o nosso corpo é um todo. Tanto o físico é um todo ligado, quanto o emocional, o mental e o espiritual energético, tá tudo interligado, pessoal. Então quando eu massageio o pé, eu vou atuar na mente da pessoa? Sim, vai! Está tudo interligado. Aqui é a representação da nossa cabeça, o ponto do cérebro. Trabalhando o ponto do cérebro, a pessoa relaxa. Próximo ponto, ó. Hipófise. A hipófise promove a cascata do bem-estar, endorfina, serotonina. Vai promover um relaxamento, uma calma. Próximo ponto, o ponto do diafragma. Trabalha a nossa respiração, acalma a mente. Geralmente, ó, anota aí uma dica. Pontos que acalmam a respiração, que trabalham a respiração, também servem para acalmar a mente. Próximo ponto, ponto de pulmão. Então, olha aí, ó. Um ponto grande que pode ser trabalhado e que vai auxiliar, relaxar a respiração e acalmar a mente. Já no pé esquerdo, nós temos o ponto do coração, a morada da mente. Ponto-chave para acalmar a mente. Esses são pontos na reflexologia que, por si só, já relaxam. Eu nem falei aqui do ponto de coluna, que também trabalha no sistema nervoso central, que pode ser utilizado para relaxar, para acalmar também. Mas é extra. Uma dica extra aí para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês aqui no corpo alguns pontos que servem para acalmar a nossa mente de uma forma rápida até. Vamos lá. Primeiro ponto, ó. C7. Fica na dobra articular, na linha articular. Tá bom? A palma da mão virada para baixo. Tá aqui, ó. C7, ó. O caminho do dedo mínimo. Se você vem da mão, deslizou, caiu no buraquinho, ó. C7. Você vai massagear três vezes para um lado, três vezes para o outro, esse ponto. Um minutinho. E faz depois no outro lado. Um minutinho. Isso aqui já vai dar uma boa relaxada na mente da pessoa. Se ela está agitada, vai acalmar. Próximo ponto, pontinho do meridiano do pulmão. Desliza aqui, ó, do dedão, vem para cá, encontrou o ponto. Tá aqui, ó. Pontinho do pulmão que serve também para relaxar a nossa mente. Três vezes para um lado, três vezes para o outro. Faz os giros. Pressiona, tá bom? Não estou só encostando, não. Pressiona. Vai sentir um leve desconforto. Faz o giro de um lado e para o outro. Próximo ponto importantíssimo para acalmar a nossa mente é o ponto que fica situado entre as sobrancelhas. Se você pressionou e fizer três giros para um lado, três giros para o outro, por um minuto, você vai acalmar a si mesmo. Se você ensinar isso para o seu cliente, para ele fazer em casa, se ele está com ansiedade, se ele está agitado, vai auxiliar demais. Vai potencializar o resultado daquilo que você já está fazendo ali nos seus atendimentos. Então, dicas servem para potencializar. Potencializar o atendimento significa maior resultado, maior sucesso naquilo que você pretende fazer ali com o seu cliente para melhorar a saúde dele de forma geral. Então, vale muito a pena. Anotem essas dicas e coloquem em prática. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês querem se aprofundar nos conhecimentos da reflexologia, já sabem. O link do curso está na descrição e de vários outros cursos meus também está aí na descrição. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, pessoal.